Hum, tem notícias chegando, Silvio Santos seria um ET, um extraterrestre? Veja o que o neto fala sobre ele. Olha o caso, o Vanusa rendendo. Durante muito tempo, eu nunca escondi a minha mãe. O que eu fiz foi o que todo filho faz com a sua mãe quando tem um problema, que é preservar a sua mãe. Entrevista completa com o Rafael Vanuti. Tem mais, tem Globo sofrendo um golpe da concorrência. O SBT vai ter futebol, sim senhor. Tem mais, mais demitidos do Plim Plim. Dessa vez, uma dupla famosa. E ainda tem uma perda. Infelizmente, a atriz de Game of Thrones 007 partiu. Mas ela é incorporada em você? Incorporada, eu incorporo. E aí, mas você tem, você... Não, eu era eu mesmo e ela também é ela, pô. Quer dizer que você discutia com você mesmo? Claro, mas então eu fui num despacho lá no cemitério, lá em... Olha lá onde? Lá no Rio. E aí, tô entregando meu despacho lá. Aí, eu vi um movimento lá no outro túmulo. Fui lá ver o que é. Aí, a pomba, a pomba diz... O que é? Não gosto de você, eu digo, vai tomar no c... E aí, com muita saudade da DC Gonçalves, eu também tô. Mas agora é hora de você curtir, se inscrever no canal, compartilhar. Que aquele, aquele seu momento do mundo dos famosos tá começando. Um bloco social somente pra você. Hum... Oi, gente. E aí? Tudo bom com você? Eu espero que sim. Se tá tudo legal, manda aquele joinha. É super importante pro bloco social. Se tá bem com a gente, eu não sei se a coisa tá boa pra um dos casais mais lindos da história da TV brasileira. Após 53 anos, Tassísio Meira e Glória Menezes foram dispensados da TV Globo. Eles não fazem mais parte do quadro fixo de funcionários. Daqueles atores que recebem todo mês, mesmo estando no ar ou não. Bom, o contrato chegou ao fim no ano que a Globo tenta se reestruturar. Tenta enxugar gastos de verdade. Vale lembrar que não é de hoje. Já há cinco anos, a Globo vem enxugando a máquina lá, tentando se reerguer, ficar cada vez mais forte. Em 2020, por conta do novo coronavírus, a Globo decidiu intensificar as demissões. Já se foram Zeca Camargo, já se foram Miguel Falabella, Renato Aragão, o Didi e a Glória, Glorinha e Tassísio Meira. Vale lembrar que eles estrearam na TV Globo no ano de 1967, faz muito tempo, na novela Sangue e Areia, da excelente autora de novelas Jeanette Clare. Tudo indica que eles podem e vão voltar a Globo, mas não como funcionários fixos, daquele que fica em casa e recebe seu dinheiro. Para receber dinheiro agora, vão ter que trabalhar. Vale lembrar que eles são super fazendeiros pelo Brasil. Hum, a Globo tomou uma derrota essa semana. Talvez, não sei. Bom, a Copa Libertadores da América, torneio da Comembol e talvez o mais importante do continente, não vai ser mais transmitido pela Globo. A gente já falou aqui várias vezes sobre esse assunto, mas nessa última quinta-feira, o contrato entre o SBT do Silvio Santos e a Comembol foi assinado. Está tudo certo. Agora, o SBT vai transmitir dois jogos por rodada. Já começa na próxima quarta-feira entre Palmeiras e Grêmio de Porto Alegre. Vale lembrar que o Flamengo é o atual campeão da Copa Libertadores. Não sei como vai ficar a Globo nesse momento. Vale lembrar que o campeonato brasileiro também acontece no mesmo período. Será que a Globo vai jogar os jogos naquele mesmo horário que o SBT vai estar transmitindo a Libertadores? Muita gente acredita que sim. E aí, será que os brasileiros vão avançar? A Globo economizou 60 milhões de reais para não transmitir a Libertadores. O SBT foi lá, pagou isso. Será que o SBT, que o canal do tio Silvio Santos, vai conseguir alguma coisa com um investimento tão alto? Muita gente acredita que sim. Muita gente está na dúvida. E você, o que acha? Já o Tiago Abravanel, o neto do cenoura Abravanel, o Silvio Santos, deu uma entrevista ao Otaviano Costa essa semana e surpreendeu muita gente. Ele fez revelações sobre Silvio Santos. O vovô, ele diz que Silvio Santos talvez seja um ET, seja alguém de outro planeta. Quando está em família, ele só observa. Ele vive a vida sobre a perspectiva dos seus filhos, dos seus netos e por aí vai. Segundo o Tiago Abravanel nessa entrevista, ele diz que semanas atrás esteve na 25 de março de máscara para comprar coisas para o aniversário do seu priminho. Mas Silvio Santos talvez nem conheça a 25 de março. No carnaval desse ano, Tiago Abravanel mostrou um vídeo sobre o seu bloco em São Paulo e Silvio Santos perguntou o que é isso que o Tiago Abravanel apresentou. É um trio elétrico. E as pessoas ficam onde? Tiago Abravanel disse que ficam circulando o trio. Silvio Santos nem sabia que existia trio elétrico. Olha só, mas muita gente no Brasil inteiro está acompanhando o caso da Vanusa, que segue internada num hospital em Santos, litoral de São Paulo. Ela é um dos maiores ícones da música brasileira. e o filho, o Rafael Vanuti, deu uma entrevista e falou tudo, tudinho mesmo o que está acontecendo na vida da cantora e você vai acompanhar aqui no bloco social. Algumas coisas me deixaram chocado. Foi dito que a minha mãe está abandonada. Foi, Tiago. Vamos lá. Se minha mãe está abandonada, como que ela passou por três hospitais nos últimos três dias e nenhum dos três hospitais, nenhum dos três centros médicos falou que a minha mãe está abandonada ou que minha mãe está sofrendo maus tratos. Minha mãe passou dois anos numa clínica em Santos. Como que as pessoas podem falar que minha mãe foi abandonada, sendo que eu visitava minha mãe de 30 a 45 dias, todo mês praticamente, quando eu não conseguia era 45 dias. Uma das minhas irmãs visitava, a minha tia visitava, a minha melhor amiga, que é amiga da minha mãe há 20 anos, também faz esse papel por mim, e o melhor amigo da minha mãe também visita ela. Então, assim, não tem nada disso. Para a minha família toda, a gente, muito se falou, o Rafael escondeu a Vanusa durante muito tempo. Eu nunca escondi a minha mãe. O que eu fiz foi o que todo filho faz com a sua mãe, quando tem um problema, que é preservar a sua mãe. Você acha que eu quero? Vou voltar. Em 2009, quando a minha mãe foi internada pela primeira vez, teve, eu não estou generalizando, mas teve uma equipe de imprensa, de um programa de televisão que tentou invadir a clínica que a minha mãe estava. Você acha que a minha mãe, como uma artista que tem 40 anos de carreira, quer que ela venha aqui agora, debilitada, sem dente na boca, e vocês fazem imagens, fazem fotos disso e seja publicado? Você acha que eu, como filho, quero isso? Eu, como uma pessoa que trabalho com a música, trabalho desde que eu nasci com isso, você acha que eu vou querer isso da minha mãe? Então, eu nunca vou expor a minha mãe. Rafael ainda comentou sobre algumas pessoas que queriam cuidar da Vanusa, tirar da família o direito sobre cuidar da mãe. Muita gente falou sobre esse assunto nas redes sociais essa semana. Confira só a resposta do filho da Vanusa. Ele disse que depois a Amanda, que é uma das suas irmãs, estava cuidando da Vanusa, até que o quadro piorou para que ela fosse para a UPI e agora internada. Então, muitas notícias vêm circulando em relação a isso. Gostaria que vocês clarecessem. Ela tendo a alfa? Ela voltará para uma clínica? Ou é a sua irmã Amanda que vai cuidar? E outro ponto, querido, só para aproveitar. Fernanda Nunes, que foi beck em local da sua mãe, chegou a declarar na imprensa essa semana que se ofereceu para ser cuidadora, já que hoje ela é técnica em enfermagem. E que você nunca respondeu a esse pedido dela. Esclareça esses dois pontos para a gente. Vamos, a primeira pergunta é... Amanda, se ela volta para a casa da Amanda ou o que? A minha mãe estava internada em uma clínica, minha mãe estava internada em uma clínica em Santos, numa clínica para idosos, sendo cuidada há mais ou menos dois anos, dois anos e pouco. Eu sou muito ruim de data específica. Em 2017, é muito ruim de data específica. Em 2017, é muito ruim de data específica. Onde é essa clínica? Em Santos, em Santos. Por que em Santos? Vou explicar isso. Eu moro em Goiânia, todo mundo sabe disso. E a minha irmã mora próximo de Santos. Ou seja, eu tenho um parente próximo para me auxiliar o tempo todo perto da clínica. E a dona dessa clínica é conhecida, é amiga da minha irmã. Ela me indicou, ela se colocou à disposição para ajudar a minha mãe. E a gente resolveu colocar lá. A minha mãe, minha mãe pago, não tem nada de graça, tá? É paga a clínica, sempre foi. Minha mãe manteve esse tempo todo. Agora, com o surto do Covid, o que aconteceu foi que muitos pacientes tiveram Covid, até enfermeiros, e a clínica, claro que tem que informar a situação. Ela informando a situação para mim, a minha irmã se prontificou a ficar com a minha mãe, normal, minha mãe foi para a casa da minha irmã, lembrando que toda a responsabilidade, quem autorizou isso fui eu, e a responsabilidade é toda minha. E ela foi para a casa... Ela estava em uma casa de repouso, ela não tem uma casa de repouso que seria só para ela, é uma clínica de repouso, normal, ela é como qualquer outro paciente. O que acontece? Foi dito que uma beck da minha mãe, eu não conheço essa pessoa, realmente ela entrou em contato comigo, eu vi, não respondi, porque, mesmo assim, eu recebi muitas mensagens, eu não consigo responder todo mundo. e aí ela diz que ela quer cuidar da minha mãe. Só explicar uma coisa para você, minha mãe não foi para a clínica ficar internada à toa, minha mãe já passou por seis clínicas. As pessoas vão perguntar, mas você nunca tentou cuidar ela de casa? Minha mãe passou dois anos em casa, ter sido cuidada em casa. Chegou um momento que se passaram mais de dez enfermeiras que não conseguiam cuidar da minha mãe em casa. Existe um problema, as pessoas esquecem, a minha mãe foi artista, minha mãe sempre morou sozinha, então minha mãe não aceitava ninguém dentro da casa dela. Tinha ciúmes, não queria que tenha enfermeira, tudo. Chegou um ponto que eu não pude mais deixar ela dentro de casa e eu tive que transferir ela para uma clínica. Eu já tive quase dez, sei lá, dez, nove ou onze, não lembro o número certinho, de pessoas, enfermeiras, contratadas para cuidar da minha mãe. Inclusive, uma delas é amiga da minha mãe há 30 anos, fã da minha mãe, se desligou do emprego dela e veio trabalhar para mim para cuidar da minha mãe e a minha mãe não aceitou, ela era uma amiga pessoal. Ela já viveu com a minha mãe dentro da casa dela e ela veio para cuidar da minha mãe e não deu conta de cuidar dela. Então, ela pode ter me oferecido ajuda, essa pessoa, eu não respondi a ela, não conheço ela, ela disse que é amiga da minha mãe, não sei dizer, mas eu já recebi ajuda de pessoas oferecendo ajuda, mas não é simples como as pessoas acham, ah, eu sou cuidador, eu vou cuidar, eu sou médico, eu vou dar um remédio, não é assim. No final, o Rafael Vanucci revelou qual o real estado de saúde de sua mãe e, claro, muita gente ficou feliz em saber que a gente pode rezar um pouquinho mais que vai dar certo. Para vocês, o estado, ela está aqui com um quadro de pneumonia, ela está estável, não está respirando com a ajuda de oxigênios, ela está evoluindo gradativamente, está falando, está lúcida, ontem mesmo brigou comigo pelo telefone, então, assim, ela está estável, está tomando antibióticos, ela não pode, ela não consegue tomar antibióticos via boca, então, por isso que ela está mantida internada, ela tem um cuidado por conta do quadro de demência, por conta da idade, por conta de tudo, ela está hospitalizada e está tomando a medicação antibiótica intravenosa para curar esse princípio de pneumonia. A previsão de alta é muito difícil a gente dar por conta de que a evolução dela, se continuar, ela vai terminar os antibióticos e vai para casa, mas a gente não sabe dizer, não depende, depende não só do remédio, mas depende da reação do corpo dela, até agora, o que eu posso dizer para você é que o corpo dela está reagindo maravilhosamente bem como o médico me informou. Ontem mesmo, circulou algumas fotos pelas redes sociais atuais da cantora Vanusa. Como ele disse, seguem em tratamento no hospital na cidade de Santos, mas, pelo que a gente pode ver, ela está super animada. Vale lembrar que não é nada fácil conviver com a vida após a fama, principalmente para uma mulher já de idade, como todo mundo sabe, ela sofre de demência, é bem complicado. Mas, infelizmente, um grande ícone do cinema mundial, da TV mundial, partiu. Diana Rigg, vencedora do Emmy e do Tony, morreu aos 82 anos nessa última quinta-feira, 10, em sua casa na Inglaterra. Vale lembrar que ela trabalhou em Ninguém Mais, nada menos que 007 e também na série Game of Thrones. Muita gente no Brasil, muita gente no mundo inteiro está torcendo para Deus receber essa musa do cinema, essa musa das séries de braços abertos. Ela realmente encantou muita gente, principalmente, claro, em Game of Thrones, que muita gente lembra da sua personagem. ela faleceu de câncer, infelizmente. Mas, como você sabe, todo dia tem notícia aqui no seu, no nosso bloco social. Segue a gente nas redes sociais, arrua o bloco social, aquele pijão. Tchau, tchau.